Estou mostrando para você uma roseira vermelha, olha que linda a flor, tem mais, olha aqui o pé tem mais ali, tem outra aqui lembrando que você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o sininho ativado para receber notificações de novos vídeos e seja sempre bem-vindo, essa daqui já está seca, está secando, aí depois que ela seca, dá essa frutinha ali, olha e com a semente dela aqui, olha o tronco com espinha e da rosa bonita olha aqui que linda tem outra, olha que maravilha olha aqui né eu agradeço também, sei que o Zocapote está compartilhando né seja sempre bem-vindo ao canal aí você está compartilhando o vídeo aí você está ajudando a fortalecer o canal já está me incentivando trazer mais vídeos para você até o próximo